Você tava? Demorou, hein? É que eu encontrei com a Júlia no banheiro. Ela tá muito brava comigo. Na real, todo mundo tá, né? Mas você vai jogar no nosso time, né? Vou. Ah, tá. Só não sei se eu tomei a decisão certa. É lógico que tomou, Olive. Relaxa. Ah, sei lá. É que eu não queria que ficasse esse crema chato. Eles são meus amigos. Ô, Li, não esquenta com isso, tá? Logo eles esquecem. A gente tá com você nisso. Ah, pode contar com a gente. Time novo, amigos novos. Acho que isso vai dar certo. Lógico, pai. Você vai se acostumar. E aí? Ah, agora sim o time tá completo. A Lívia tá no nosso time. E agora não vai ter pra ninguém. Só vai dar gente no campeonato. E os seus amigos lá do Vila? Eles aceitaram de boa? Eles não tinham que aceitar e nem deixar nada. Eu fiz o que eu achei que era melhor. Tá bom, gente. Mas tem uma coisa. Ai, nem vem fazer brininha pra sua irmã, viu? Não é isso, Rosalina. Mas é que contando com a Lívia no time, a gente tem uma pessoa a mais. Putz, é verdade. Alguém vai ter que ficar na reserva. Quem?